Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, depois de um tempão, hein? Fazia um tempão, acho que a última série que eu gravei do Rio World foi logo depois que saiu a Ideology, ou foi um pouco antes de sair a Ideology, né? E aí depois eu não consegui mais gravar Rio World, né? Porque foi aparecendo vários jogos, teve várias coisas, teve Farthest Frontier no meio aí dessa brincadeira, que eu fiquei praticamente dois meses só nele, né? Mas de qualquer forma, temos aí a nova DLC do Rio World intitulada Biotech. Mano, é outro jogo dentro do Rio World, né? Pra quem não conhece Rio World, vai ter o primeiro contato agora. Galera, não dá, tá? Não dá pra entender muita coisa pegando o bonde andando, tá? Vai ter que ou jogar ou então procurar outras séries que sejam mais explicativas. Eu tenho aqui no canal mesmo a própria série das crianças despreparadas. Ela serve como um tutorial de introdução pro jogo, sim, né? Tem lá praticamente tudo do jogo tá lá. O Desafio do Gelo Marinho é uma das nossas melhores séries que tem de Rio World, mas eu não aconselho pra iniciantes, porque tem muita coisa mecânica envolvida ali que pode confundir a cabeça, né? Mas vamos lá, eu não quero ficar me prolongando muito, porque só pra setar o jogo pra iniciar, né? Vocês sabem que é bem complicado, né? Não que seja complicado pra todo mundo, tá? Mas se você quiser realmente fazer uma historinha redondinha, criar uma lore e tal, tudo mais, pode ser uma tarefa bem demorada aí no Rio World, tá? Mas eu já deixei a maior parte das coisas prontas, né? E a gente vai fazer valer, né? Essas escolhas que eu fiz antes de começar a gravar, pra gente não perder muito tempo setando aqui o nosso jogo, tá? Mas primeiramente eu queria falar pra vocês que eu vou começar uma nova colônia, mas eu não vou em nenhum dos dois modos de jogo novo da Biotech. Por quê? Porque esses dois modos de jogo novo, eles são pra inserir você diretamente em mecânicas que já foram, que quer dizer, que fazem parte da Biotech, né? A gente precisa começar aí um desses dois? Não necessariamente. A gente demora pra chegar nesses dois? Também não, tá? Então por isso que eu queria pegar uma coisa mais fluida, sabe? Mais indo ali do comecinho, desenvolver uma lore ali e ir na manha desenvolvendo isso. Então pra isso eu vou de tribo perdida, tá? Não vou mudar nada, não vou mudar a quantidade de colonos iniciais, nada. Vamos tudo padrão aqui, beleza? Vamos de range, perder é divertido, tá? Não vou colocar 500% porque a gente quer ver as coisas acontecer, a gente vai passar a maior parte do tempo tomando raid e se defendendo, né? Não é essa a ideia aqui dessa série, tá? É uma série que ela tem tudo pra ser bem longa, né? Por quê? Porque o Reward, a última atualização do jogo, ela foi feita um ano e meio atrás, né? Quando saiu a Ideology. Então um ano e meio não, não, 15 meses na verdade, 15 meses, tá? Então eles ficaram 15 meses desenvolvendo a Biotech pra poder soltar tudo de uma vez, tá? Então a gente tem um belo tempo aí pela frente pra desenvolver uma série bem legal de Reward, tá? Então essa é a minha ideia, espero que vocês ajudem aí, né? Deixa o like aí na fazer uma série, né? Comenta, ah, Marcelo, fiz tal coisa, ah, Marcelo, não sei o que e tal, mano, comenta, comenta, beleza? Pra impulsionar essa série pra frente, pra gente ver até onde ela vai, né? E ela pode ir muito longe, só depende de vocês. Vamos lá! Próximo, eu não vou mudar nada aqui, vamos só aumentar esse mapa pra cinquenta, não vou mudar nada aqui, na verdade, eu aumentei o mapa pra cinquenta por cento e vamos de seed estratégia, não, estratégia sem acento, pra quem quiser copiar aí, ó, essa é a seed. Vamos lá, vamos gerar esse mundo, tá? A lista de mods, tá? Eu vou deixar a coleção disponível aí nos comentários, pra quem quiser baixar todos os mods, caso não tenha, né? Pra quem tem, tanto faz, né? é só habilitar os mods lá, mas eu vou deixar disponível aí pra vocês. Não tem mod mecânico, tá? Só tem basicamente ali mods de textura e qualidade de vida, né? Coisas visuais, no geral. Só tem um mod que é mecânico ali, se eu não me engano, é o Pick Up and Howl, né? É o único que tem mecânico ali, mas de qualquer maneira vai estar disponível na descrição. Bom, eu vou escolher um lugar aqui pra gente iniciar e já volto. Bom, vamos lá. Encontrei um lugar aqui pra gente estar, tá? São colinas grandes de mármore, granito e arenito, né? Atualmente, eu acredito que aí a melhor escolha seja realmente mármore e arenito, né? Tendo em vista aí os ataques dos sapadores e dos mecanoides lá que destroem construção. Acho que é Breacher o nome dele, acho que é, né? O granito é praticamente deletado, né? Dos muros. E como o arenito é de pedra, não pega fogo e você consegue construir ele muito mais rápido, né? É a pedra mais rápida de ser construída, eu acho que vale mais a pena mesmo abusar aí do arenito. Mesmo tendo menos hit points, tá? Mesmo tendo menos hit points, eu acredito que seja interessante. Eu aumentei o mapa para 325 células, né? Pra ficar um mapa maior aí pra gente poder trabalhar. Não estamos muito longe de poluição, não, tá? Aqui é um... Aqui a poluição está em 81%, né? E aqui tem um mapa inteiro de zero de poluição ao meu lado e aqui é o meu... É o local onde a gente vai vai estartar, né? Fora isso, temos duas nações aqui próximo aqui de facção de peguívoco, né? Que são neutros, né? Bem interessante. Fora isso, tem um hostil. Aqui no meio a gente pode fazer trocas com esses caras aqui próximo. Aqui vai ajudar a gente provavelmente, tá? Então, o local de escolha vai ser este aqui, né? Vamos lá para o próximo. Ele tá dizendo ali que tem células poluídas que vão chegar aqui em mais ou menos... A cada 143 dias, né? Vai ter um problema aí de nuvens poluídas, né? A cada 143 dias. Acho que dá pra encarar isso. É até legal pra gente ver, né? 143 dias é bastante tempo. De qualquer maneira, eu vou aceitar começar por aqui, sim. Vamos lá para a nossa ideologia. Vai ser personalizada, tá? Eu já vou pular aqui direto aqui. Vamos lá. Opa, voltar. Fui errado. Vai ser personalizada, fluida. Próximo. Pode ser qualquer coisa aqui, porque eu vou carregar aqui uma outra que eu tenho aqui, ó. Vamos carregar a nossa ideologia, que vai ser os nossos preceitos. O que os nossos colonos vão seguir. Foi uma ideologia que eu mesmo criei, né? Vou fazer uma brincadeira aí com o nosso amigo aí, o Pedro, né? Que não admite que tá ficando careca. Então, eu... Ai! Caramba! Peraí, deixa eu carregar aqui de novo. Mudou. Aqui. Então, eu fundei a calvocracia pedroniana, né? O adjetivo de todos é calvo, né? O nome dos membros é calvo, né? O nome de membro é calvo. E a sala de ritual trata-se de uma barbearia gourmet, né? Porque qual careca não é bem-vindo numa barbearia, né? Eles vão ser coletivistas no início, tá? Eu poderia aí ter ido para o Supremacia, mas não sei. Acho que não vai ser necessário, não. Acho que não tem tanta necessidade, tá? Qual que é o preceito ali da calvocracia pedroniana? Nós seguimos os arcotécnicos, tá? Então, há muito tempo atrás, foi decidido pelo deus... Era deus aqui? Por que ficou deuse? Vamos trocar aqui, ó. Pelo deus arcotécnico Pedro Pinheiro, que cabelos são impuros e todos devem ser calvos, disse o grande deus Pedro Pinheiro. Os preceitos, tá? Ficou dessa forma, tá? Depois, se você quiser pausar aí o vídeo para ver melhor, com calma, tá? A única coisa que eu fiz questão de mudar aqui foi a droga, tá? Medicinal ou social, tá? O que que muda isso aqui? Quando a gente utiliza drogas pesadas, tá? Toma um debuff ali, tá? Mas isso eu vou explicar mais para frente o porquê que eu escolhi isso, tá? De manter drogas... Porque eles podem fumar e podem beber álcool, tá? Que não tem problema, mas drogas pesadas, eles tomam um debuff, mas eu não sei se vai combar com o que eu vou fazer mais para frente. A gente vai descobrir isso aí durante a série, tá? Esses são os preceitos. A função, né? Temos o líder, que é o mestre careca. Temos o guia moral, que é o orador das entradas, é claro, das entradas de calvície, né? Os rituais são vão-se os cabelos, fica a cabeça, né? Basicão. O festival social é não-hominoxidil e finasterida jamais. Esses caras, realmente, eles não querem cabelos, tá? O restante eu deixei meio que padrão. Então, essa é a nossa ideologia. São os preceitos que a gente vai carregar e vai ir melhorando a nossa ideologia conforme os pontos de ideologia forem entrando. Então, próximo. E agora, a parte interessante aqui, né? Foi onde eu criei a raça dos calvos, né? Que eu intitulei de caldros. Aqui, ó. Eu intitulei de caldros. O que são os caldros? Vamos lá, vamos dar uma verificada aqui o que são os caldros, tá? Os caldros, eles têm características específicas, tá? Que foi geneticamente engenhado para eles e eles não sabem de onde veio, tá? Essa é a ideia padrão. Então, eles têm o animal workout, né? Que eles invocam um animal da tela para lutar pela gente, tá? Durante o gameplay, a gente vai ver isso aqui melhor. Eles curam mais lentamente, né? De ferimentos. 50%. Então, é o dobro, né? Do tempo. No jogo, isso significa que é o dobro, tá? Eles têm psychbounding, que significa que todas as que eles se relacionarem com alguém ou que eles quiserem se relacionar com alguém é 100% de chance de dar certeza e o relacionamento nunca acaba, tá? Esses dois aqui, Code, Hit, Weakness que é... Eu acho que isso aqui é bem interessante utilizar os dois sempre, tá? Quando você for montar é o mesmo esquema do Project Zumboid, tá? São traços positivos que... São traços negativos que acabam anulando traços positivos e você consegue manter ali um equilíbrio para ir colocando traços que vão melhorar e piorar o seu personagem, tá? Então, a ideia da genética no jogo nessa biotech é essa, tá? Então, eu coloquei aqui que eles têm um pouco mais de... Menos, né? De resistência ao calor e ao frio mas é pouca coisa, tá? É 3 graus só de diferença eu acho que você pode sempre usar isso aqui, tá? Você ganha ali 2 pontinhos de graça para colocar algum... algum outro gene, tá? Eles sempre passam os genes para frente, tá? Eu escolhi a opção de passar os genes para frente quando tiverem filhos eles têm a libido alta são férteis têm os olhos vermelhos carecas, é claro, né? Têm orelhas pontudas chifres Por que que tá mid-black hair? Eu não coloquei isso aqui Não lembro de ter colocado mas, de qualquer maneira, eles não têm cabelo tá? Mas eu não sei por que apareceu isso aqui, não, viu? Eu não tinha colocado isso aqui, não Ele tem a pele púrpura tem o estômago forte ou seja, eles são imunes a... envenenamento por comida eles não pegam infecção alimentar tá? Enxergam no escuro tem os dedos alongados o que garante para eles mais 10% de manipulação e tem uma cauda de macaco que garante para eles também mais 5% de manipulação Eles são muito bons em mineração são terríveis em artísticos e são ruins em características sociais tá? E agora vem a paulada forte, né? Que eles são imunes ao suco turbo eles não ficam viciados em suco turbo e foi por isso que eu coloquei aquele preceito lá de drogas medicinal ou social tá? Porque eu acho que o suco turbo ele bate lá como uma droga pesada e toda vez que eu... Então, para não ficar usando o suco turbo sem parar eu coloquei esse pequeno debuff aí para lutar dentro da nossa ideologia para não ficar tudo perfeito E eu coloquei mais um aqui muito forte que eles são extremamente dependentes de folha de fumo Se eles ficarem 5 dias sem folha de fumo eles vão ficar com abstinência 30 dias eles vão entrar em coma e 60 dias eles simplesmente vão morrer Então nós somos obrigados a ter folha de fumo na nossa base para manter esses caras vivos Então estes são os caldros para quem não entendeu o caldro é uma mistura de calvo com pedro Então são os caldros A eficiência metabólica ficou em menos 5 significa que eles comem 2 vezes 0,25 mais Isso aqui significa porque o 100% é o padrão 200% é o dobro e mais 25% Então é 125% de aumento de taxa metabólica Então os cabra comem para valer Então estes são os caldros está apresentado e agora eu vou montar aqui nosso time para a gente de fato iniciar Bom, prontinho Essa gangue aqui está montada Deixa eu apresentar aqui os integrantes da tribo para vocês Primeiramente a Jana Janinha para os íntimos Ela é uma modificadora corporal e atiradora cautelosa Ela não faz trabalho simples Esses são os status dela E ela já vem com 6 folhas Todos vão vir com folhas de fumo porque é por causa do traço deles de dependência da folha de fumo Então todos vão vir E ela traz junto com ela um arco curto porque ela é uma arqueira O segundo aqui é o Pedro Careca Mais conhecido como Pedrão Ele é a encarnação do deus arcotécnico Pedro Pinheiro Mas esse aqui é o Pedro Careca Esse aqui não é o Pedro Pinheiro Ele é um subterrâneo muito esperto Vem ali com algumas folhas de fumo Esses são os status dele O Lucas O Lucas Novaes Ele é irmão do Gabriel Balardim que já já vai ser apresentado também Ele é um gatilho fácil e ágil O Samuca Samuel Carvalho Mais conhecido como Samuca Ele é um curandeiro E por isso ele vem com 5 medicinas naturais No inventário dele Fora os baseados Ele é um aprendiz rápido E coruja da noite E por último aqui O Gabriel Balardim Que é irmão do Lucas Novaes Ele vem com uma cicatriz no pescoço Que dá mais 1% de dor pra ele Ele tem esses status aqui Provavelmente será nosso construtor Porque é o único que tem Eu acho que paixão Por construir É E ele tem 1 ponto só Mas ele vai ganhar rápido isso aqui Ele é belo e gentil É o colírio da capricho Bonitão Beleza? Todo mundo apresentado Tudo certo Bora pro jogo Só começar Bom galera Chegamos Estamos em Reward Até que enfim Basicamente Qual que é a nossa lore aqui Estávamos em deslocamento Fazendo um tipo de uma caravana Quando nos deparamos Com uma tecnologia Estranha Que está Cadê? Deveria ter aqui no mapa Cadê? A árvore está aqui Beleza Aqui Quando nos deparamos Com essa estranha tecnologia Que a gente não faz a mínima ideia Do que seja Mas está emitindo um som estranho E está emitindo luzes Resolvemos montar o acampamento Por aqui Por esse mapa mesmo Para dar uma verificada Nisso aí Então primeiro temos que estabelecer O acampamento Para depois Ir lá Dar essa verificada Vamos lá A minha guia de trabalho Eu já configurei Já está configuradinha Já está no esquema aqui Depois que a coisa A gente faz alterações pontuais Mas acho que assim Vai dar para ficar Um bom tempo O meu cronograma No primeiro dia Todos trabalham Depois a gente acerta A parte da recriação E da meditação E nas políticas Eu fiz aqui Uma específica de sobrevivência Que ela fala ali Que eles têm que tomar Fumar um baseado A cada quatro dias Tando humor A qualquer altura E estando a diversão A qualquer altura Eles precisam disso A cada cinco dias Pelo menos Para não começar A tomar debuff Então eu coloquei A cada quatro dias Para não ter problema E também coloquei Nessa mesma política Álcool ali Por diversão Nós somos imune A suco turbo Então não dá Para ficar viciado Em suco turbo Mas tomamos Um debuff Sim Da nossa ideologia Os calvopedros Não curtem não Drogas pesadas Beleza? Então tudo certo Tudo apresentado Vamos lá Lembrando que Todos Todos os nossos Colonos aqui Eles têm A característica Ali de Natural O bloqueio O tipo de meditação Deles é natural Então os cinco Podem sim Meditar Na árvore aqui Então qual que é Minha ideia Aqui inicial Vai ser a gente Se mudar Para perto da árvore Ah Marcelo Mas construir Perto da árvore Diminui O bônus Do crescimento Da grama Mas é uma diminuição Que é aceitável É uma diminuição Que é aceitável Acho que dá para Conviver com essa diminuição Mas eu não quero Também ficar muito Perto dela não Acho que aqui Talvez seja o suficiente Para ver que tem muito Pântano aqui em volta Mas eu acho que aqui Deve estar bom Esse local aqui Está interessante A árvore está aqui A gente pode fechar Aqui depois É porque tem muito Pântano perto dela Então fica ruim De construir Vamos lá Terreno fértil Pensei que aqui era Mas não é Droga É pantanoso Os terrenos fértil Estão mais espalhados Em volta Tem esse aqui No meinho Certinho Só que aí A árvore vai ficar Muito longe Eu não quero isso não Então acho que Nós vamos começar Por aqui Por essa área Então já vamos começar Tem poluição no mapa Deixa eu deixar aberto aqui Não Não tem poluição no mapa Vamos lá Já vamos começar Utilizando um mod Aqui de construção Mas antes Vamos tirar todas Essas coisas aqui Que estão bloqueadas Para ser pegas A madeira aqui toda E todo esse material No chão também Ordens Permitir Tudo Vamos lá Vamos distribuir Essas armas aí A Jana Ela está carregando Um arco com ela Vamos aqui nos itens Ela já jogou no chão Ela não deveria ter um arco Foi trollada a Jana Cadê a arma do pessoal Os itens Será que eles Tomou aqui Não está aqui Tem três arcos Tem três arcos Beleza Então já está no chão E a medicina a mais Que veio ali com o Samuka Já está no chão também Vamos dar as armas aqui Para a galera Então a Jana Fica com o arco Quem mais? A Jana A Jana O Pedro E o Gabriel Jana Pedro E Gabriel Equipar arco curto Beleza O Lucas Deixa eu ver aqui Como é que está Aí o Lucas Pode ficar Espera aí Vou só conferir aqui É o Samuka Pode ficar com a lança E o Lucas Fica com a lança Arremessável Mesmo ele tendo zero de tiro Aqui para a lança Arremessável E o restante das coisas Nós vamos movimentar Temos animais? Temos animais sim Dois estão vinculados A Olivia está vinculada É um Terrier O que é isso aqui? É o Yorkshire É isso mesmo É... O Alpha Está livre Leve e solto aí Ainda não está Domesticado Ainda não está Domesticado Está dócil Mas ainda não está Pronto para fazer As demais Tarefas Vamos colocar aqui Para treinar aqui Certo? Gabriel A Malvina Que é o vínculo Do Gabriel Que é uma raposa Não vamos fazer nada aqui E depois a gente vai gerenciar A área de animais Por enquanto não precisa Isto posto Vamos lá Vamos descer aqui Eu vou construir Mais ou menos Nessa área aqui Vamos de Mod já Já começar com o mod Mod estrutural Aqui Vamos utilizar o mod Aqui para construções Circulares Vou colocar Mais ou menos Aqui Eu acho Assim Não está tão longe Da árvore Depois eu faço Um caminho por aqui E a gente chega rapidinho Ali na árvore E a gente pode se fechar Mais ou menos Aqui Mas depois Também não tem tanta necessidade Agora no momento Não Depois que definimos Aqui o ponto De inserção Podemos escolher Se vai ser Circular Se vai ser oval Ou se vai ser em 45 graus Onde colocar aqui Ele vai fazer uma Vai marcar uma linha reta Para a gente Então eu vou querer Circular Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos Aí ele vai marcar Pimba Perfeito Belezinha Antes de Mandar construir aqui Eu vou falar Para eles trazerem Todo o material para cá Zona de estoque Pode ser Aqui assim Até aqui Certo E pode soltar A pausa Pode Perfeito Galera já está tudo no esquema Cada um aqui para o seu Agora eles vão pegar Todas as coisas Vão trazer Lembrando que eles comem Muito Eles comem Exageradamente Muito Vamos procurar aqui Alguns animais Já para começar a caça Já para ficar no esquema Precisa dos animais Grandes aqui Deixa eu ver os animais Que tem disponível na tela Vida seu Temos bastante alpaca Então vamos caçar Todas elas De cara Já manda a Jana Começar a caçar Que depois É só trazer Isso aqui mostrando as armas Embaixo não é mod É aqui uma opção Do jogo Aqui na parte De interface Mostrar as armas Embaixo do retrato Eu coloquei Para mostrar sempre Beleza E a Jana já está indo caçar Porque a gente precisa Dessa carne A galera está carregando O material lá para baixo O Pedro não está fazendo nada As madeiras Eles vão trazer também Então já podemos Iniciar aqui O processo de construção Depois que coloque isso aqui Pode já remover Está aqui Fica marcado ali Para você Como construir Fica um plano De construção Então Isso aqui Vai ser construído Dessa forma Pronto Agora portas Portinha de madeira Certo 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 Provavelmente vai ter Material suficiente O que a gente vai precisar Aqui dentro Das camas Mobílias Local para dormir Não temos mobílias Complexas ainda Duas Três Quatro Pode colocar por aqui Inverter Cinco Seis Sete Oito Qualquer coisa Determina algumas Aqui para a cama médica Vamos lá Local de despejo Pode ser Aqui Zona de despejo Aqui para jogar As tranqueiras Para utilizar Tirar essas coisas Daqui Transportar Quando der Vamos dar prioridade Na construção Alimentação Acho que a Jana Não é a Jana Ela está caçando Nossa senhora Onde ela foi parar Ela vai trazer Provavelmente o corpo Da alpaca Para cá Porque já tem um local Já determinado Para isso Então ela vai trazer Esse corpo Para cá E aí vamos iniciar Agora a parte Da Deixa eu ver se tem Alguma coisa próxima Aqui para a gente utilizar O mais perto Que tem Está aqui Mas eu acho que eu vou usar Sim essa área aqui Para plantar comida Porque a gente vai precisar De comida rápido Pelo menos por enquanto Vamos determinar Essa área aqui Tranquilão Precisa de muita comida Essa galera vai comer Para valer Acho que aqui está bom Por enquanto Vamos plantar arroz Perfeito E o que mais Que a gente precisa De plantação A gente precisa Da folha de fumo Acho que dá Para plantar Depois dá para fechar Hum Aqui está muito perto Do canto da tela Aqui tem quase Uma barreira natural Acho que eu vou usar Essa área aqui mesmo Então eu não vou Ir buscar muito longe Não O local de cultivo Vamos fazer aqui Um 9 por 9 Aqui De folha de fumo Cadê? Aqui Folha de fumo Perfeito Já já eles vão fechar Essa área Eles dormem em cima Dormem embaixo O que eu vou precisar Aqui dentro? Eu preciso aqui de Uma bancada De açougue Eu vou colocar Do lado de dentro mesmo Porque eles não vão Tomar infecção alimentar Então acho que eu vou Pôr aqui E vou colocar o fogão Aqui E depois eu vou pôr Prateleiras aqui Que a gente não tem Prateleira ainda Mas tem que pesquisar Falar em pesquisa Já põe a bancada Vamos começar com umas duas Uma aqui E uma aqui Ih, coloquei errado Cancela Copia Assim Certo Acabou a madeira? Ô Jana Jana, se você matou o bicho Por que você voltou De mão vazia? Tá de brincadeira Ô Jana? Tem mais alguma coisa Pra matar aqui por perto? Deixa eu tirar aqui Essa visão aqui Porque senão Não tem nenhum bicho aqui Que é elefante Nada Vamos olhar aqui Na vida selvagem Aqui, ó Temos o bú maluco Tem rinoceronte Mas rinoceronte Ah, tem elefante sim, ó 50% de chance De ele revidar Porque a gente pode ir lá Em três, né? E sabugar o elefante Vamos ver onde é que ele tá Aqui embaixo, ó Tá, deixa eu terminar As construções básicas Vamos definir aqui Um ponto de De meditação Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Tá bom Quem quiser que medite aí Cortar essas árvores aqui, né? Que aí eles já adiantam Já o processo Cortar essa área aqui assim Eu não vou deixar Trazer troncos Pra cá, pra dentro, não Vamos arrumar esse estoque aqui Tira a madeira daqui, ó Tira a madeira daqui Na verdade, tira Recursos brutos Em geral Não, porque tem matéria vegetal, né? Nos recursos brutos Tira só a madeira por enquanto Vou terminar um outro local Pra pôr a madeira aqui Colocar a madeira por enquanto Aqui fora Assim, ó Coloca aqui Estoque Proibir tudo Crítico Madeira Faz assim, ó Recursos brutos Menos matéria vegetal Certo? E aqui a gente tira Recursos brutos E põe Matéria vegetal Só inverte, né? Show Acho que tá tudo já determinado Será que a gente consegue Já aqui fazer o esqueminha Da ideologia? Ó a comida como vai, mano Você é louco? Os caras não param Chega Vou colocar aqui, ó Tarefas Esquartejar criatura Fazer sempre Tem aço aqui Hum, que delícia, hein? Olha só Dois Três Quatro Cinco Já pegar esse aço aí Pra disponibilizar As bancadas Pesquisa Vamos lá Eu acho que é bom Começar pela lapidação, né? Já pra poder fazer Os blocos já E depois a gente vai Pra mobília complexa Pra ter os móveis E aí provavelmente Depois disso Já vamos pra eletricidade Direto Tá? O restante a gente vê depois Preciso da eletricidade Porque ela vai ser Mandatória Nesse nosso save aqui É... Área de animais Vamos lá Vamos determinar aqui Um ponto de animais Primeiro Né? Local pros animais Dormir Pode ser aqui, ó Aqui nessa área Vamos determinar Um telhadinho aqui Pra eles também Certo? Vamos mudar aqui A área Expandir zona permitida Da área 1 Na verdade Vamos gerenciar As áreas primeiro Aí a área 1 A gente vai renomear ela Pra animais Perfeito Tá? Vamos inverter ela Pra pegar o mapa inteiro Certo? E agora vamos remover A área De animais Que vai ser Por enquanto Essa área aqui dentro Não quero bicho aqui dentro Não Bicho bom é na panela Ó Já tá saindo material aí Os caras tão brabo Cadê a Jana? Aí Jana Boa Nossa tem bastante aço Que delícia Muito bom Show de bola Isso aqui é tudo arenito, né? Perfeito, mano Tá tudo indo muito bem Galera tá bem Tá todo mundo bem alimentado, né? Vamos lá Agora Meu cronograma Eu já ajustei Não, ainda não Vamos lá A partir do próximo dia Né? Iremos meditar Duas horinhas Ao acordar Certo? E recriaçãozinha ali De três horinhas Antes de dormir Falar em recriação Vamos colocar aqui O lazerzinho, né? O pino Ah, faltou É verdade Faltou mesa Eu vou colocar esse pino aqui Nesse ponto Assim Por que que eu vou colocar aqui? Porque eu vou construir Três bancos aqui Imobília Banco Um, dois Três bancos aqui E uma mesa Dois Putz, a mesa Três por três É muito grande E a mesa Dois por dois Fica fora Ah, bom Eles merecem Uma mesa grande E Um, dois Três aqui Certo? Os caras merecem Deixa eles aí Ah Vai ficar Miguelando Pô Cenzinho de madeira Olha o que é de madeira Que tem aí nessa tela Provavelmente é o espaço Que tá ocupando, né? E agora Quanto à questão Da ideologia Vamos lá Eles ainda tem comida Pra hoje Tá? Vou colocar um banquinho Aqui, ó Dessa forma Depois vai prateleiras Aqui A gente pode até Já ajustar Uma zona aqui E uma zona aqui Aí essa zona aqui Vai ter o que? Vamos proibir tudo É... E vamos permitir Carne Nessa zona Certo? Permitir podre Não Corpos grandes Também não Qualquer qualidade E vai ser Prioridade crítica E nesta outra aqui Iremos proibir tudo E permitir Refeições Deveria ser O oposto, né? Eu deveria ter feito Mas tudo bem Agora já foi Show de bola Foram dormir Tá todo mundo dormindo na cama Menos a Jana Ô Jana É... Não era pra você estar dormindo? Tá bom Vamos acelerar e aguardar O próximo dia Vamos lá Nossa senhora A Jana foi dormir lá embaixo Se separou de todo mundo Ela não se mistura Com essa gentalha Estão comendo sem mesa Por enquanto Mas não tem problema Estão com o buff aí Inicial, né? Do jogo O jogo nos dá 4 da manhã 5 da manhã Ó, o Lucas já Estraçalhou a carne Já deixou ali do ladinho Todo mundo vai Lá Olha, acharam Ancient Mac Trombaram ali Com o negócio de novo Agora ele só avisou Ele já tinha um visto Mas agora ele foi até lá E visualizou Acho que foi a Jana Você vai lá buscar? Vai lá buscar Você é malandro Não, tá indo consumir mesmo Maldito Tá indo comer a porcaria da alpaca Certo? Todo mundo já De boa? Vamos lá Vamos conferir O que tem lá pra nós Seleciona todo mundo Vamos lá Vamos dar uma olhada O que tem lá Acelera Isco de colapso Não tem problema Vamos galera Aí, boa Samuka chegou aqui Bom, como a gente Não entende bem Essa tecnologia O que a gente faz? Né? Ataca Bora Solta a pausa Toma 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 Vai, mano Samuka Sai daí, mano Você tá tomando Todo o seu vacilão Tem que chegar mais perto Dessa galera aqui Na verdade Eu acho que eu deveria Bater todos corpo a corpo Isso aqui vai explodir Deixa eu até diminuir A velocidade aqui Isso aqui vai chegar Aqui numa certa condição Que vai dar problema Aqui A gente tem que Opa Olha aí Sai de perto Sai de perto Aí Vambora Solta todo mundo aqui Tá? O que vai acontecer Aqui agora? Olha aí Que beleza Agora nós temos O mecanoide transponder Que é esse cara aqui Tá? Ele não é inflamável Não precisa se preocupar Só deixar ele aí no chão Né? Que já já Alguém consegue ir lá pegar Na verdade Você já tá treinado Pra buscar Você não tá pegando Por quê? Gabriel Você que tá mais de boa Traz pra gente Isso aqui pra cá Que nós já Nós vamos dar uma observada Vamos lá Prioriza isso aí pra gente Certo? Já trombaram ali Com uma tecnologia desconhecida Vou deixar essas camas aqui Pra médica Essa e essa E essa aqui também Lembrando que eles curam Mais devagar, tá? Ele tomou pouco dano Né? Ele vai se curando aos poucos Como é que tá a saúde dele Tá bom Já fez o Tinha que ser feito Beleza Mas desnutrição Já pegou ali, hein? Cadê a carne? Comeu a carne toda? Não Pera aí Cadê o Gabriel? Gabriel Por que você não tá construindo fogão? Aí, boa Entrega Entrega Risco de colapso É fome, tá? Isso aí é fome braba Fome que assola o cidadão Isso, boa Eita Perigo ancestral Beleza Tranquilo Onde que é? Hum, ok Pegando fogo lá ainda Já chove O que que tá indo buscar? Aí, boa Traz a alpaca Que é carne A neblina chata Vamos lá Aqui nós vamos colocar Uma tarefinha agora De cozinhar refeição simples Deixa sempre umas 10, né? Deixa sempre umas 10 Por enquanto Usa qualquer ingrediente Porque eles vão consumir Muito rápido isso aqui Então Não dá pra Pra vacilar não Quem que é o cozinheiro mesmo? É o Lucas Lucas Prioriza Cozinhar no fogão Tá vacilando demais aí já Né? Eles não Ainda não tamparam ainda o teto Aí, boa comida Não, não Tão comendo cru Pô, mas eles amassam mesmo, hein? Caramba, bicho Eles não terminaram o telhado Deixar eles acordarem No próximo dia Lá Estabilizar isso aqui, né? Finalizar esse episódio aqui Tem que estar estável Esse negócio aqui Esse episódio vai ser um pouco maior Que o normal Né? Porque eu tive que apresentar Todo o início lá Então Ficou o meu ali Uns 15 minutos de episódio Mais ou menos Mas não tem jeito, galera Reward é isso aí Se o povo acordar Certo? Defesas necessárias Por enquanto Não precisa de defesa, não O que o Pedro tá indo fazer? Pantera caçando a Jana Ok? E cadê a Jana? Tá Gabriel e a Jana Acho que os dois conseguem Dar conta, né? Pra cá os dois Na manhã Vem cá, Panterinha Vem cá Isso, vem Vocês não vão mirar, não? Jana Desistiu? Morreu Pronto, libera os dois E aí mais carne pra nós, né? Pantera aí vacilou agora E eles continuam comendo comida crua Né? Eu posso até remover isso aí Das políticas deles Mas Menos sete Se eles ficarem com fome O debuff é menor, né? Eu deveria tirar sim Tirar aqui da política deles E alimentar Permitir comida crua Não Certo? Certo? Então Agora já tá editado No esbanjar Não entra comida crua Pode parar de comer isso aí Mano Eles comem muito Come absurdamente muito Prioriza o esquartejamento Eu acho que eu tinha tirado Os bichos daqui de dentro, né? Não tirei Ah, eu não troquei, né? Animais lá de fora Por favor Que vocês estão comendo minha carne Opa Comerciantes Muito bom Se tiver comida Já compra Vamos lá Vamos acelerar Caramba Eu sabia que eles iam comer muito Mas não sabia que iam comer tanto Ah, meu filho Termina de fechar isso aí Aí, Lucas Boa Onde você vai? Ah, vai esquartejar já o próximo E depois arregaça na produção de comida, Lucas Peraí Por que aqui tá entrando esse material? Proibir tudo Refeições apenas Onde você vai, Lucas? Vai pegar o outro corpo pra esquartejar também Pedro vai entrar em colapso ali Mas é o último aqui pra esquartejar Aí, galera Termina de construir o abrigo aí Nossa Muita coisa ainda pra vocês fazerem Lucas, onde você vai? Nossa, tem uma alpaca lá longe Não Deixa Faz comida Prioriza lá Vai fora, Pedro Você não vai chegar aqui perto, não Boa Aí, agora sim Duas Três Quatro Por que esse bicho tá aqui dentro? Ah, eu pus pra seguir, né? Pronto Aí, agora a comida tá vindo Pedro, comeu? Acho que ele tá tomando o debuff da comida crua O ambiente tá muito feio Vamos dar uma ajeitada nesse ambiente aqui Mas antes Bom, nenhum deles tem social, tá? O social deles é horrível Então qualquer um que eu escolher aqui vai tá de boa Deixa eu ver aqui É, nenhum deles tem Quem tá com mais social aqui tem 0.02 Que é o Lucas, mas ele tá cozinhando O Samuca é o que tá mais perto Então vai lá, Samuca Vê se colam um rango já aí pra nós Já de cara Tem bastante comida, hein? Bom, a gente tem 200 de gold Eles tem carne seca 272 Se eu comprar tudo dá 640 Eu não posso vender Esse cara aqui Porque ele tem vínculo, né? Ele tá vinculado Não, o Alpha tá vinculado? Pera aí O Alpha não tá vinculado, pô Então eu vou vender Vende o Alpha Falta 376 pra completar Que mais que eu posso vender aqui pra eles Temos curos, né? Já pra vender Vende, vende Pele de pantera Tem um valor bom Não, não Baseado nem ferrando Madeira Pô, tem madeira pra cacete Vender tudo Não é só pegar de volta Tem um monte de madeira aí pra cortar Acho que é uma boa negociação Né? Já pega essa carne seca Já fica no esquema Acaba que esse problema dá fome E com fogo Perfeito É só levar lá pra dentro agora, gente E mais um Né? Troca com troco Sobrou um dinheirinho Vamos lá Vamos dar uma embelezada aqui dentro Aqui Como é que eu vou fazer isso? Vamos Meter uma zona de cultivo aqui dentro Ah, eu lembro disso aqui Mas como eu lembro disso aqui Na verdade eu vou pôr duas Zonas de cultivo O que você lembra, Marcelo? Vamos pôr Emerocatio Emerocali É... Mais ou menos Sei lá Não sei Eu não lembro quando eu comecei exatamente a jogar RimWorld Mas faz uns três anos atrás É... Eu ali na minha, né? Nubice ali Falei pôr Eu poderia... Será que dá pra plantar dentro de casa? E aí eu peguei E plantei dentro de casa Né? Ali no... Só que ninguém fazia isso naquela época Né? Plantar pra aumentar a beleza E aí eu, né? Conversei na época com especialistas de RimWorld na época E falaram pra mim Não, isso aí não vale a pena não Porque fica sujo E não sei o que E não sei o que lá Aí hoje em dia O melhor de jogador de RimWorld do mundo Aplica essa técnica Né? E aí eu me pergunto Quem será que tava errado? Né? Vale a pena sim Melhorar a beleza do local Plantando dentro Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui dentro a beleza Não é o tempo É o out Olha lá Cada uma dá mais 15 de beleza Por enquanto tá medonho aqui dentro Tá menos 46 Só que vamos limpar todas essas plantas aqui Né? Pra resolver o problema das plantas Ordem Cortar plantas Dessa forma aqui Certo? Então galera Toda vez que vocês Sentirem que vocês Descobriram algo novo Algo que parece interessante E tal É... Mano Testa 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 Tipo não vai nessa de Ah isso aí não dá certo não Entendeu? Testa Vê lá mano Faz seus resultados Entendeu? É tipo Eu não tô preocupado Com colocar a luz aqui Porque eles enxergam no escuro normalmente Mas que eles estão estabilizando já Aqui em termos da Da alimentação né? Rapaz Eles amassam mesmo hein Porra É duas refeições por dia Pra cada um Ó o Pedro comeu uma refeição inteira Ficou 100% Beleza Esses elefantes chatos da bexiga Não Eu não vou aplicar nenhuma técnica aqui não De... Bom Tá plantando arroz De roubar aqui os comerciantes Porque eu não quero arriscar realmente Deixar uma área aqui em volta aqui Não dá pra construir aqui Por causa dessa porcaria desse pântano De espaço né? Pra crescer a grama Deixar uma área aqui Meter uma porta E... Proibir A construção de telhado Não esqueçam De proibir a construção de telhado Senão eles cortam fora Nossa já nasceu duas gramas Show Vamos lá Temos a tecnologia Guardadinha aqui já pra ser Visualizada Lucas você vai ser o cara que vai Encripitar Olha Um presentinho pra nós Mais 111 de prata Obrigado Muito bom Gostei Vamos lá Lucas Mostra pra nós Que que tem Que segredos Tem aqui dentro Vamos lá Pimba Missão disponível Mecanoide Mecanoide Wreck Que é o... Os destroços Mecanoide Vamos aceitar a missão Você decodificou Um transponder Antigo Revelando a localização De uma nave Mecanoide Em órbita A nave está severamente Danificada E você Mas você pode sinalizar Para que ela Pouse por perto A nave contém Os restos De um Mecanitor Morto Há muito tempo Os Mecanitor Podem criar E controlar Seus próprios Mecanoide Para trabalho E combate Extraindo O... O... O link O Mclink Do... 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 Mecanitor Cuidado Dentro da nave Possui Um Mecanoide Hostil Que é um Tesseron Vamos aceitar Essa missão Claro Vamos aceitar Manda Onde caiu Droga Eu cancelei Mensagens Aqui Mecanitor Chip Onde é que está Olha o Tesseron Aqui Bravo E no chão Ali tem o corpo De um Mecanoide De um Mecanitor Na verdade Que tem um Meclin Instalado No cérebro Dele E é desse Cara Aqui Que a gente Vai Atrás Tá Mas antes Tem que dar Jeito Nesse Maluco Aqui Ele tem Uma Bazuquinha Ali Braba Mas eu acho Que se a gente Chegar no corpo A corpo Dá pra Amassar Esse maluco Aqui Certo Vamos deixar Eles acordarem Na verdade Todo mundo Está acordado São 7 horas Da manhã A Jana Já está Pesquisando Vamos lá Galera Seleciona Todo mundo Alistar Tem que tomar Cuidado Com essa arma Desse cidadão Aí tá Porque ela Eu acho Que ela Pega em área Missão ativa Viajantes Esperam por esmola Pera aí Gente Que eu Pegou Boa Olha ele Tentando Pegar a distância Eita Sai Vai Jana Amassa ele Pensando o que Rapaz Toma Já era Show Pera aí Pera aí Cianus McLink Available Certo Retirar Acho que é retirar O crânio Permitir Vamos permitir Só para carregar O corpo Ah Extract McLink Aqui é direto Nele Então pode ir lá Não pera aí Quem vai vestir Esse negócio aí Mas sabe por que você quer Vestir isso aí Você não tem eletricidade Porque a gente vai ganhar Um presente Deixa eu só ver Quem é que vai Extrair No caso É o Lucas É o Lucas Mas pode ser o Samuka Eu acho que vai ser o Samuka Vamos de Samuka Extrair McLink Certo Esse bicho aqui Pode carregar também Para lá Vai lá Samuka Mostra como é que faz Rapaz O bicho atirou Ainda bem que não pegou Em ninguém Ainda bem que não pegou Em ninguém Extraiu Pegou Vamos jogar isso aqui No chão É que ele está carregando Tá bom Deixa ele carregar Para a base Chegar lá Eu coloco no coco dele Isso Samuka Você vai ser o cara Instalar McLink McLink E virar um Mecanitor Show Samuka está instalado Certo Agora ele pode Controlar Mecanoids Mas nós não temos Como fabricar Nossos mecanoids Ainda Nossa tecnologia É muito baixa Mas a ideia Da série Era exatamente Essa É pegar ali Da raiz E ir levantando A nossa colônia Essa é exatamente A ideia Falar nisso Deixa eu dar uma Verificada aqui Como é que está O gráfico Estamos atualmente Em 12k Começamos ali Mais ou menos Com 10k Tá Beleza Solta Vamos aguardar Olha aí Que beleza Que chegou para a gente Cápsulas de transporte Chegaram Chegou um lifter De presente Para nós Temos um mecanoide Agora para ajudar A carregar as coisas Pelo mapa Por isso que eu já Fui atrás A bateria dele Não vai durar Para sempre Mas ele pode Se autocarregar Mesmo sem Eletricidade Tem essa opção Também Só que eu já Vou já de cara Ir na aba Dos mechs Aqui E vou Colocar ele No grupo 2 Por que? Porque o grupo 1 Eu vou deixar Para os mecanoides De ataque Durante a live Eu percebi Que ele sempre Vem para o grupo 1 Os mecanoides De ataque E deixa Esse aqui No modo De trabalho Depois a gente muda Para recarga Se precisar A recarga É bem lenta Mas pelo menos Recarrega Ele vem com 50% Só de energia O auto repair De ele está ativado E agora nós temos Um mecanoide A nossa disposição Na base Olha aí Que legal Quem diria No primeiro episódio Já O bagulho é louco Como é que está Aqui a grama Certo 3 gramas Já E o Gabriel Largando o braço Ali na construção Na verdade Todo mundo Está ajudando Precisa desse aço A Jana Já está na pesquisa Braba Como é que está Aqui dentro O ambiente Temos um ambiente Medonho Porque ninguém Está limpando Bom Já já Alguém vai limpar Não tem problema Não Deixa só o Samuka Terminar a limpeza E plantar ali Ah Eu coloquei Para cortar as plantas Acho que eu cortei As plantas Que eu plantei Vacilo Olha a criança Olha aí Alex Qual a idade Criança É uma ótima memória É o coletivo Harmonioso É um baseliner Ou seja É um humano Normal Aqui nós temos Um pigskin Outro baseliner E esse aqui Deve ser um itakin É ele mesmo Show Da hora Ai mano Melhora a beleza Dessa sala aí Ih acabou a madeira Ai eu vendi tudo Deixa eu Ordenar aqui Para cortar as árvores Boa Para terminar a mesa Aqui que nós estamos Comendo sem mesa E bom Preciso ir atrás De muita comida Plantou tudo Ainda não terminou De plantio Ainda mano Tá de brincation É que eu coloquei poda primeiro Em vez de agricultura Vamos inverter Vamos inverter Primeiro agricultura Depois poda Certo Já já teremos nossos mecanoides Que vão cuidar da plantação Olha lá Olha o mecanoidezinho lifter Trabalhando aí É isso aí galera Ele vem com O espaço para seis mecanoides Tá Então Ainda tem espaço aí Para mais cinco Ué Dois Quatro Cinco É isso mesmo Espaço para mais cinco Pesquisa terminada Lapidação Muito bom Jana Vamos agora Para a mobília complexa Para liberar as camas Ok Sem problema E agora eu posso produzir Novos amantes Eita Mas já Quem foi? Pedrão e a Jana Se pegaram Se pegaram No próximo episódio A gente entra na parte Da ideologia Tá Esse episódio eu quis mais Dar essa estabilizada Mas já poderia ter entrado Na parte da ideologia Assim Bom Temos novos amantes já Agora o bicho já pegou Vamos mudar aqui Essas duas camas aqui Desconstruir E desconstruir E vamos criar aqui Uma mobília Uma local Duplo de dormir Dessa forma Eu posso fazer colchonete Eu tenho material para isso Não, não tenho E aqui vai ficar Pedrão E Jana Olha aí O coraçãozinho Para os dois Eita Já vai começar Pedrão vai dar pedrada Solta aqui Rapaz No primeiro episódio Não perderam tempo Show de bola Bom galera É isso Muito bom Vamos finalizar esse episódio Por aqui Deu super bom O começo Já temos um O McLink instalado No primeiro episódio Tribal Vamos galgar aí Os degraus Da 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 Biotech Depois vem muita pesquisa Ainda pela frente Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o like De deixar um comentário De botar a série Para frente Para que ela vá longe Só depende de vocês Beleza Finalizar por aqui A gente se vê no Nossa está escuro A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou